E aí galera, beleza? Jogando aqui galera World Truck Driven Simulator Vou pegar aqui uma carga Tô jogando no Android TV Box Ok? Android TV Box com um controle Playstation 3 Vamos ver aqui uma câmera Melhor que eu encontrar aqui Cadê? Aqui galera, ó Vou engatar aqui na carga Pra seguir em frente na viagem Galera, teve uma atualização nesse jogo Eu vi no canal do desenvolvedor Dynamic Games, né? Que era possível descer do caminhão Eu não vejo o botão aí de fazer isso Alguém sabe aí como é que faz? Eu não vi essa possibilidade aqui de maneira nenhuma É interessante aqui, né? Uma coisa muito esquisita Quando você tá com a câmera longe do caminhão Ou simplesmente fora Você quase não ouve o barulho do motor Ó, a câmera tá bem pertinha E dentro do caminhão, né? Digamos que estaria com os vidros fechados e tal Deveria ser mais silêncio E você ouve o barulho do caminhão É uma coisa bem esquisita Não era pra ser assim Mas fazer o que, né? Esse cara parece que não pensa nas coisas, né? Ó A carga enganchou nem alguma coisa ali Bom Eu vou aqui mais pra longe Pra não danificar mais do que já danificou A configuração dos controles aqui é um pouco limitada É um pouco limitada, né? Limitada porque tem algumas funções Que eu não tenho como configurar no controle Não tenho como configurar uma bozina, por exemplo É uma pena O analógico também não funciona igual Como se fosse um jogo Um jogo de videogame, por exemplo Porque Você ajusta o analógico Pra ele ficar sensível Mais sensível ou menos Só que se você deixar muito sensível Aí quando você está em alta velocidade Você pode tombar o caminhão Fácil, fácil E vai ficar bom pra você estacionar, né? Porém Se você Deixar o controle menos sensível Pra você não tombar o caminhão Em alta velocidade, né? Aí não vai prestar pra você estacionar Quase não vai fazer curva Então é bem complicado Eu já comentei lá Na Na página do jogo Na Play Store Já mandei e-mail pro desenvolvedor E olha que eles são brasileiros, hein? Já comentei que deveria ser Tipo um Um sistema meio automático Por quê? Dependendo da velocidade Quando estivesse devagar O volante ia funcionar Com sensibilidade máxima Pra conseguir fazer curva Fechada Pra conseguir estacionar e tal E conforme vai pegando velocidade Aí essa sensibilidade vai diminuindo Por quê? Em alta velocidade Se estiver muito sensível Você vai tombar o caminhão Né? Esse tipo de coisa, né? Perder o controle No caso Mas nada eles fazem, né? Fazer o quê? Nunca resolvem isso Desde a época do lançamento Antes desse jogo Eles tinham o Era Heavy Truck Simulator Se não me engano Um jogo assim Muito semelhante a esse E na época Só tinha Farol baixo no carro Muito estranho, ó Vê aqui tem baixo e alto Só tinha farol baixo E a noite era um saco Pra vocês jogarem Muito ruim Aí eu reclamava direto Até que eles criaram Esse jogo novo aqui, né? Digamos assim Novo Que foi depois dessa versão Mas já tá com o tempo Que esse jogo foi feito, né? Então Além de Adicionar o farol alto Que eu reclamava muito Talvez outras pessoas Também reclamassem Eu falava muito também Do suporte Para o controle O Gamepad que não tinha E adicionaram o suporte, né? Mas com essas limitações Que eu já comentei aqui O jogo é muito bom Só precisava de Pessoal que tivesse Uma visão de jogo Que realmente jogasse o jogo Parece que ele Faz o jogo E não tão nem aí Não resolvem os problemas Que que tem, né? Só fica Adicionando mais cidades Adicionando caminhão E tal Só querem realmente Ganhar dinheiro, né? Esse jogo Ele tem os anúncios, né? Para ganhar dinheiro Isso é o que importa Para eles Eles não querem saber Da experiência Que nós Sentimos no jogo Isso vai durar Até que Enquanto outra Desenvolvedora Não faça um jogo De caminhão Melhor Mais interessante Por exemplo Se fizer um jogo De caminhão Semelhante E que tem um suporte Melhor no controle Você possa configurar Realmente Tudo direitinho Tudo funcione No Gamepad É muito legal Isso aí Que tudo funcione E que tenha um controle Melhor Eu já abandono isso Não vou mentir Eu vou jogar uma coisa Que eu achar Que é melhor, né? Já Para quem Às vezes Quando você fala isso Opa Que que é isso? Eu não entendi Quando você fala Alguma coisa assim Sobre suporte Para Gamepad Que está ruim e tal Aí às vezes Já me aconteceu De eles responderem Que o jogo Foi feito E pensado Só para celulares Mas galera Vocês não fazem ideia Da quantidade De pessoas Que tem Android TV Box E esses desenvolvedores Não pensam nisso E perde milhões De jogadores Olha a velocidade Que o caminhão Fez a curva ali Agora eu Não sei como A carga Não tombou ali Claro Isso ali Não era um caminhão De carga Era um caminhão Bombeiro Caminhão de bombeiro Mas Se vocês Prestarem atenção Se você joga Esse jogo Caminhões com cargas Passam uma Velocidade Que A gente não tem Como fazer isso No jogo Eles passam tranquilo Correm muito E A carga não tomba Entendeu É uma coisa Que é Muito errado É uma inteligência Artificial Que criaram Para O tráfego Do jogo Mas que eu acho Que fica muito Esquisito Fora da realidade O legal do jogo Que as pistas São Representando Representando o Brasil No marco do Brasil E isso é bem Legal Vocês veem assim O tipo de paisagem Que Apesar das limitações gráficas Tem alguma Apareência Pistas longas Que o Brasil é enorme Se vocês Pegarem Um joguinho Digamos Feito Nos Estados Unidos É As viagens São curtas Muitas curvas Não parece Com As pistas Do Brasil Do Brasil Ou As pistas Do Brasil Um joguinho Um joguinho Um joguinho Descobre Um joguinho Dá pra ver assim que a quantidade de quadros É um pouco baixa nesse jogo Ainda mais que eu Tô usando o aplicativo pra gravar a tela Então Isso já deixa O jogo um pouquinho mais lento Dá mais queda de FPS Quadros por segundo Mas o jogo mesmo Ele já tem esse problema Eu nunca vi Um dispositivo pra rodar bem Esse jogo Com uma taxa de quadros alta Tipo 60, 40, sei lá Alguma coisa assim A não ser que seja um dispositivo muito poderoso Que eu não tenho acesso Pode ser Dispositivo muito caro Muito poderoso mesmo Pode ser que funcione bem Mas até no TV Box GT King Pro Funciona muito bem Mas A taxa de quadros é Meio baixa também Então galera Até eu concluir A viagem O vídeo ficaria muito longo demais E dificilmente E dificilmente alguém vê um vídeo Com Sei lá 20 minutos 25 30 minutos Quem sabe Não sei Essas viagens são bem longas Claro São reduzidas Não tem comparação Com a vida real Mesmo assim São um pouco longas Então galera Eu não vou jogar até o final Ok Estou demonstrando o jogo Estou jogando no Android TV Box Com o controle Playstation 3 Para conectar um controle Playstation 3 Você precisa de um aplicativo Chamado Acho que é Six Sacks Controle Alguma coisa assim Six Sacks Controle Sei lá Que é praticamente o nome do controle Do Playstation 3 Né É Eu já fiz alguns tutoriais Aqui no canal Isso aí na playlist Na playlist tutorial Ou você pesquisar pelo nome do canal E em seguida Né Botar É Exemplo Tutorial Coloca o nome do canal Aí Tutorial Usar controle do Playstation 3 No Android TV Aí vai Vai ter alguns tutoriais Que eu fiz Ok Eu fiz bem mais de um Porque Alguns Eu também explico Como fazer Emulação de toque Para jogar jogos Que não é compatível Com o controle Um exemplo É o PUBG Mobile Eu vou passar aqui Para Abastecer Galera Eu vou finalizar o vídeo Para não ficar muito longo Beleza Coloca Dormir ali Se quiser Ó Eu vou até verificar Se tem o botão Para descer Do caminhão Eu queria descer Que eu vi lá no vídeo Né Do desenvolvedor Mas ó Vou frear aqui Eu já parei Até no local ali Onde conserta o caminhão E também não aparece O botão para descer Ó Não sei como é que é isso Uma coisa errada É isso aqui É chato Você coloca o combustível E aparece de novo Aqui para você comprar Ou cancelar Não era para aparecer Depois que você já comprou Não tinha Por que fazer isso Né Então galera É isso Finalizando o vídeo Por aqui Até o próximo vídeo Valeu E não esqueça De deixar um like Aí Beleza Depois eu vou falar Tchau 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 Tchau